Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Valéria, professora de História do Instituto Federal de Sergipe e estou aqui hoje para apresentar o texto Nomes Esquecidos e Desconhecidos. Afinal, as línguas africanas têm algo a nos dizer sobre a independência brasileira? E o subtítulo é Relembrando algumas histórias esquecidas e identidades africanas e afrodiaspóricas na época da independência do Brasil. Bem, esse texto, que é do Mark Hetzmann, nos instiga a realizar várias reflexões em torno da diáspora africana e de diversas de suas consequências para os afrodescendentes. Entre elas, os apagamentos e silenciamentos relacionados aos idiomas. O autor inicia relatando um caso triste, mas não tão incomum, que aconteceu com a filósofa Sueli Carneiro, quando ela tentou registrar sua filha com o nome de Luanda. Mas ela foi rechaçada pelo escrivão, que alegou que o nome era desconhecido. Alegou que o nome era esquisito. A partir daí, o autor levanta alguns questionamentos, como, por exemplo, se a experiência de Carneiro revela uma tendência de esquecer ou apagar histórias e identidades africanas no Brasil. Que histórias paralelas ou parecidas existem na criação do Brasil. Que nomes e histórias foram apagados por escrivães e outros oficiais no século XIX. Bem, ao longo do texto, Hetzmann afirma que, para sabermos mais sobre estas histórias, podemos buscar inspiração em trabalhos recentes sobre a Revolução Aitiana. Trabalhos que utilizam metodologias de linguística comparada, utilizadas por africanistas. E aí ele vai explicar que, a partir desses trabalhos, nós podemos perguntar, Afinal, as línguas africanas têm algo a nos dizer sobre a independência brasileira? Bom, a resposta que o autor já traz de cara é claro que sim. Mas ainda há muitas pesquisas a serem feitas sobre isso. E aí ele destaca pesquisas sobre a Revolução Aitiana e os estudos comparativos com relação à independência do Brasil. Esses estudos apontam a Revolução do Haiti como uma luta violenta e a nossa independência como um processo pacífico. E é claro que esse tipo de perspectiva desconsidera, por exemplo, todo o processo revolucionário ocorrido na Bahia, por exemplo. Mas o que o autor quer destacar é que há pesquisas que já vão além. Trazendo não só um comparativo entre os dois casos, mas suas conexões. Outro ponto destacado é a perspectiva dos estudos demográficos. Sabe-se hoje que chegaram no Brasil mais do que cinco vezes o número de pessoas escravizadas do que chegaram no Haiti, por exemplo. Mas o que eu quero mesmo destacar desse material, para você, professor ou professora, como eu, é que quando ele trata dos estudos sobre línguas e palavras africanas na diáspora. Porque ele enfatiza o uso da metodologia de linguística histórica comparada para redirecionar velhas perguntas sobre identidade e origem para novas explorações, centradas nas ações, modificações e invenções de africanos nas Américas. Resumindo, o autor nos mostra que em nomes, palavras e sons que até hoje são descartados por serem considerados desconhecidos, esquisitos, existem outras histórias sobre África, sua diáspora e a independência brasileira que ainda precisam ser escritas. E é aí que eu te convido, professor ou professora, para tentarmos, para as possibilidades de práticas pedagógicas na educação básica, que utilizando termos africanos, despertem nossos estudantes o interesse pela compreensão de todos esses processos dos quais falamos até aqui. E aí eu destaco no texto do Hertzmann algumas dessas questões e convoco você a perguntarmos, fazermos perguntas que raramente nos fazemos. Por que utilizamos tanto os nomes indígenas, tanto em pessoas quanto em lugares, mas comparativamente vemos pouquíssimos nomes de origem africana? Quer ver um exemplo? Você conhece pessoas chamadas Iracema, Janaína, Kaique, Cauã, Tainá e Ara? Tenho certeza que sim. Agora, quantas pessoas você conhece que se chamam Admu, Aduk, Aziza, Malaika, Nigozi, Maqui? Esta reflexão deve nos reportar aos apagamentos e silenciamentos, não apenas dos nomes próprios, já que as pessoas escravizadas eram batizadas e recebiam nomes cristãos ao chegarem na América, mas apagamentos de suas histórias e de seu legado. Então, diante disso, como nós podemos trabalhar essas questões em sala de aula? Bem, eu quero aqui propor algumas possibilidades que podem ser facilmente encontradas em materiais disponíveis na internet mesmo e que cada professora, professor, pode ir adaptando a sua realidade e as suas possibilidades. Uma possibilidade é construir com as alunas e os alunos a escrita de contos que incluam nomes ou termos de origem africana. Para isso, eles terão que pesquisar esses termos e é aqui que entra o nosso papel de levantar as discussões, porque certamente muitos nomes que serão encontrados serão considerados como, olha aí de novo, desconhecidos, esquisitos. Lembra da história da Sueli Carneiro, narrada lá no início? Então, é uma oportunidade de refletir em sala de aula sobre os motivos para esses nomes serem pouco comuns em nosso cotidiano. E a partir daí, e já trazendo uma perspectiva decolonial, discutir a repercussão desses apagamentos e o porquê dos silenciamentos, não somente de nomes, mas de aspectos de culturas subalternizadas, relegadas e taxadas como inferiores. Outra possibilidade é a adoção de literaturas de autores e autoras africanos, que assim como a literatura de autores e autoras indígenas, ainda são pouquíssimo utilizadas em sala de aula. Já com crianças menores, dá para abusar da criatividade e criar, por exemplo, jogos pedagógicos. Pensem, por exemplo, um jogo da memória, bingos, em que se aprenda brincando, em que se aprenda de forma lúdica, os significados de termos africanos. Olha aí que ideia! Ah, e é claro que a depender da idade dos estudantes, também dá para trabalhar com a identificação de termos que fazem parte do nosso idioma. E que de tão incorporados ao nosso dia a dia, nós nem sabemos que são de origem africana. Bem, colegas, professoras e professores, Para encerrar, eu gostaria de destacar que seja qual for a prática pedagógica que você decida criar ou adaptar, o mais importante mesmo é provocar a reflexão, é promover pedagogias decoloniais, ou seja, práticas que proporcionem formas novas e críticas de pensarmos e de nos posicionarmos diante de uma sociedade que há muito tempo já não é mais colonial, mas que em muitos aspectos ainda possui práticas de poder e de controle do ser e do pensar que são herança do nosso passado colonial e colonizador. Então eu deixo aqui um grande abraço e boas reflexões para vocês!